Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal do Shopee e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí uma coisa que eu já faço há muito tempo, né? Que é você pegar um multijão de gás grande e encher aqueles pequenininhos, né? Aquilo lá o pessoal cobra muito caro pra poder encher ele, sendo que você pode fazer aí na sua casa mesmo, né? Vamos lá? Bom galera, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pesar ele, né? A gente precisa saber quanto que entrou de gás pra saber se deu certo, tá? Então o peso dele aí vazio, ó, é 2,843kg, tá? Eu vou anotar aqui, depois a gente faz a comparação, 2,843kg. Bom, agora que a gente já pesou ali, né? O multijãozinho pequenininho que a gente vai encher, você vai precisar, ó, desse chicotinho aqui, ó, é uma mangueirinha de gás, tá? E cada ponta tem um conector, né, de ir no multijão com registro, tá bom? Então, lembrando que é de alta pressão isso aqui, tá galera? Então, ó, 2 registrinhos, tá? Um cada ponta numa mangueirinha, tá bom? Então você deixa os dois fechados e pode conectar aqui já no grandão, né? Que é o que a gente vai fazer a transferência. Esse daqui tá cheio. Então, após você ter conectado ali no multijão grandão, né, que é o que tá cheio, a gente vai pegar o pequenininho. O pequenininho tem um segredinho agora, galera. Eu vou pegar ele ali e já vou falar pra vocês. Ó, pra você poder diminuir a pressão dele e poder caber bastante gás, você tem que colocar no freezer, na geladeira, tá? Esse aqui, ó, tá geladinho. Ele ficou 24 horas dentro do freezer, tá? Então esse é um dos segredinhos aí que a gente precisa pra poder encher ele, tá bom? Então agora é o seguinte. Pra poder passar, né, se você passar do jeito que tá aqui, ó, o que que vai acontecer? Vai passar somente pressão, tá? E o gás, ele é em estado líquido. Então a gente precisa virar esse multijão grande de ponta cabeça. É onde vai vir o líquido. Aí, galera, ó, fiz uma gambiarrinha, peguei um banquinho de madeira e coloquei o botijão de ponta cabeça, tá bom? Então a mangueirinha tá aqui, ó, ó, e o botijão está de ponta cabeça. Então é o seguinte, o registro dele você já pode abrir, tá? Prontinho, ó, o registro que fica ali nós já abriu, tá? Então aqui tá fechado. Então como ele tá de ponta cabeça, se a gente abrir aqui agora, vai sair o gás no estado líquido, né? Quer ver, ó? Ó, olha lá, ó, dá pra ver, ó, olha lá, ó, ó. Tá saindo no estado líquido, tá? Então pode fechar, que já saiu todo o ar que tava na mangueira, ó. Já tá saindo gás em estado líquido. Então tudo que você tem que fazer agora, né, já tá saindo gás aqui, né, já tirou o ar que tava na mangueira, é só você conectar no seu botijãozinho que tá geladinho, tá? A gente deixou ele no freezer, né? Pra que que a gente fez isso? Se deixar no freezer, diminui a pressão, tá bom? Então agora você já pode abrir, que já vai começar a fazer a transferência sozinho. Não sei se dá dano pra vocês ouvir o barulho aí, mas já tá fazendo o barulhinho já de transferino, tá? Então eu vou aguardar encher, depois a gente vai pesar ali, né, pra ver quanto que coube de gás. Galera, já acabei de encher já, ele ficou mais ou menos ali uns 5 minutos, eu vi que não tava fazendo mais barulho, né, aí eu peguei e tirei. Então vamos ver aqui agora quanto que tá pesando. 5,188 kg, né? Então coube aí, ó, tava com 2,843, né? Coube mais de 2,3 kg de gás, galera. Legal, né? É isso aí então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Como eu disse, o canal é um canal cervejeiro, mas isso daqui pode muito bem servir pra você, amigo cervejeiro, tá? Eu sei porque já serviu pra mim. Uma vez eu tava fazendo uma abraçagem, acabou o gás, até o rapaz do gás vir trazer, né, o tempo que ele demorou, eu conectei o meu pequenininho ali, ó, e continuei fazendo a minha fervura normalmente, tá? Então é muito bom você que trabalha com gás ainda, né, fazendo cerveja e você usa botijão de gás, é ótimo você ter um reserva aí, né? Se você tiver dois grandão de reserva, melhor ainda. Mas se você não tiver, um pequenininho desse daí quebra o galho, né? Até pra sua cozinha, pra sua esposa, de repente acaba o gás, você tem um pequenininho de reserva que você mesmo enche, né? Não precisa pagar pra ninguém. Se você gosta de pescaria, acampamento e você tem um desse, né? Tá aí, ó, você mesmo pode encher, coube mais de 2 kg de gás, legal pra caramba, né? Falou então, pessoal, até o próximo vídeo.